O Coração 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 Se longe deseja, não abasculação A gente se longe deseja, não abasculação Onde o nosso amor são o show A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração Amor, amores, amores A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração Onde o nosso amor são o coração O céu é frio, é pedra, é seixo, é sol, é verão, é guerra É lá pra pouco e cada um da prova, da prova, assim, o terra É a pena da nossa beira, é a ruim de quem semeia A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração A gente se lua dizer já não abraça o coração Segura o fogão, chapa o fogão Esperando que Jesus cometeu Esperando que Jesus cometeu Ela vai fazer a transcrição Ele está puxando que ele guarda no chão As pessoas que estão a volta Sando a credo das plantas para o céu As cidadas estão no penteão Eu só presto no chão Chapa o fogão e não acorde o pé Esperando que Jesus cometeu 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 E Jesus cometeu Ela vai fazer a transcrição Eu só presto no chão Eu só presto no chão De sofrer este sertão Eu sou do nome de Jesus E acho que me necessitem Onde a sangue da terra Vem me arranjar de um dia pra viver Esperando que Jesus cometeu Esperando que Jesus cometeu Esperando que Jesus cometeu Não deixe as vezes que eu vou causar pelo amor Não deixe a perfeição de você Só a perfeição de a casa com o caixão Não deixe sofrer, deixe-se acampar Não deixe o livro de Jesus Não deixe a perfeição Dizer que na terra a gente tem Que a gente tem Pra viver Esperamos, esperamos que Jesus prometeu 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 Esperamos, esperamos, esperamos que Jesus prometeu